Agora um ponto, vamos lá, tem alguns assuntos que você tem que respirar, né? Eu jurava, pensava, acreditava que a gente já tinha superado esse assunto em 2020. Mas, as guarnições do Corpo de Bombeiro Militar, coordenada pelo Batalhão de Emergências Ambientais, foram acionadas para combater um incêndio florestal que atinge o Morro de Santo Antônio, a 20 quilômetros de Cuiabá. As equipes se deslocaram para a região hoje, nas primeiras horas do dia, ao todo. Estão sendo utilizadas três viaturas e nove bombeiros militares para contenção das chamas, além da utilização de um drone que auxilia na avaliação aérea do incêndio florestal. Os bombeiros ainda estão no local porque as chamas, gente, elas estão em um local de difícil acesso, é um local de morro e o que torna o trabalho ainda mais complexo para o combate. Então, eles seguem por lá e assim que a gente tiver mais informação, a gente vai trazer para vocês no Jornal da Tarde, porque é um assunto triste, é um assunto que a gente bateu tanto nessa tecla, eu jurava que isso aí a gente não ia mais falar. Mas é isso, está tendo agora um incêndio. Existe uma possibilidade, de acordo com moradores, eles comentaram isso muito em redes sociais, o que causou foram fogos de artifício. Então, foi mais uma ação impensada de algumas pessoas e que está dando esse trabalhão para o corpo de bombeiros. Por ser uma região de morro, não tem como você chegar lá com o caminhão, não tem como você chegar lá com a viatura. Então, eles estão escalando o morro, puxando a mangueira, enfim, é um trabalho gigantesco para tentar apagar o incêndio num local de difícil acesso causado por um erro de algum morador ou de algum frequentador do lugar.